Fala pessoal do Tukum, como é que eu estou aqui com vocês? Hoje eu estou ensinando para vocês um glitch de Minecraft para você duplicar itens Estou fazendo isso aqui no Sobrevivência Então o que você vai precisar para fazer o glitch? Um portal do Nether e um baú Simples assim E o item que você quer duplicar, o meu são esses daqui Então pessoal, antes de você fazer o glitch eu recomendo que você faça uma cópia do mundo Se você não sabe como fazer uma cópia do mundo eu vou ensinar aqui agora para vocês Aqui ó, você vai salvar isso aí Pessoal, eu vou tentar fazer esse vídeo com menos cortes possível porque eu ia falar que não é fake, entendeu? Algumas partes eu vou tentar acelerar o vídeo, mas não cortar, entendeu? Então bora lá Ó, clicando aqui no lápis do lado aqui Você vai clicar em X aí Lembrando que esse glitch aqui você pode fazer em qualquer plataforma Funciona tanto em PC, Xbox O Xbox novo, o PS5 Qualquer dispositivo está funcionando Até no celular está funcionando, pessoal Aqui ó Você vai copiar o mundo Por que você vai fazer uma cópia do mundo? Por causa que tem chance de você perder seus itens, entendeu? Então como você não quer perder seus itens Você faz uma cópia do mundo Aí caso o bug dê errado Você entra na cópia do mundo Substitui o nome, aqui ó Ó Substitui o nome Que aí está tudo de boa É como se você tivesse feito um save, entendeu? Aqui ó pessoal Vou entrar aqui agora e fazer o bug com vocês Lembrando que isso daqui você não vai perder suas conquistas Você vai continuar ganhando suas conquistas Seus troféus De boa, entendeu? Que nós não estamos entrando no criativo e saindo Então pessoal, voltamos aqui ó O que você vai fazer? Você vai... Opa, deu uma caída aqui Então você vai quebrar seu baú Ó, quebrei ele aqui ó Vou cair ele de novo ali É como se eu estivesse mudando a localização do baú, entendeu? O jogo não vai registrar que ele estava aqui antes Pronto Então agora o que você vai fazer com os itens Todos os itens que você quer duplicar na mão Você vai... Vai sair do jogo, entendeu? Aqui ó Vou salvar aqui e sair Que é pra ele dar... Fazer o registro que todos os itens estavam na sua mão Pra na hora de duplicar Vai aparecer os itens que estavam no seu inventário E no baú, entendeu? Aqui ó Vou entrar aqui no mundo de novo Ah é pessoal Se você tá gostando Se inscreve no canal Deixa seu like Que isso ajuda demais Que eu tô fazendo o vídeo pra vocês Então pessoal Já tamo aqui ó Você pode ver que meu jogador nasceu lá embaixo Lá ó Então pessoal O que você vai fazer agora? Você vai guardar todos os itens no baú Que você queira duplicar ó Guardar tudo Pessoal Agora eu vou mudar a câmera pro meu celular Que meu PS4 não suporta gravar o menu dele Então calma aí Então pessoal Tive que mudar aqui pro celular Pra ó Quando eu vou entrar no portal do Nether Ó Pra você que tá fazendo o PS4 Vou te dar uma dica Que é você deixar o menu aberto assim Nos outros dispositivos Você pode fechar ali muito rápido Que vai dar certo ó Entrou aqui no portal Segura aqui Quando aparecer a mensagem É que você saiu ó Apareceu Saiu Pronto pessoal O glitch já tá feito já Agora é só esperar fechar aqui E entrar no jogo de novo Ah é pessoal Recentemente meu irmão criou um canal de Desafio e essas coisas Vou deixar um trechinho rodando aqui Minha tia Leite Você vai falar um pouquinho do mundo Então gente Como vocês tão vendo Vale cem reais o jogo E vai ser assim A gente vai rodar O número que cair A gente vai tomar o que tem no copinho Se caso a gente rodar aqui E cair no copo Que a gente já tomou A gente escolhe o copo Que o próximo vai tomar É assim que são as regrinhas básicas Bom? Então vamos lá Quem gostou O canal dele tá aqui na descrição do vídeo Vai lá Deixa o seu like Se inscreve Bora pro glitch Ó pessoal Entramos aqui de novo Pra vocês verem Aqui ó Meu save Então pessoal Nem sempre vai de primeira Então o que eu recomendo pra vocês É sempre continuar tentando Quando eu tava testando Eu demorei acho que Um a cinco A quatro vezes Pra conseguir Entendeu Não foi de primeira também não Ó pessoal Os itens já tá na minha mão Então quer dizer que funcionou Pessoal Os itens estão na minha mão No baú tem mais item aqui ó Entendeu? Então pessoal Ah é pessoal Se funcionou pra você Deixa nos comentários aqui Pra outras pessoas Saberem que tá funcionando Entendeu? Então pessoal Antes de eu finalizar o vídeo Eu vou dar mais uma explicação aqui Como é que o bug funciona Pra as pessoas que não entenderam Então pessoal Pra aqueles que não entenderam O glitch é muito simples ó Você vai salvar seu jogo Se eu for salvar aqui Vai sair Então aí você vai entrar Quebrar seu baú aqui ó Quebrando seu baú Você vai colocar ele de novo Aí você vai encher seu baú Dos itens que você quer duplicar Entrou no portal Quando você tiver quase entrando lá Quando aparecer uma mensagem Essa mensagem aqui ó pessoal Vou mostrar pra vocês A mensagem que tem que aparecer Essa mensagem aqui ó pessoal Quando essa mensagem aparecer Você tem que sair correndo Ó deixa eu voltar lá Ó até os portais duplicou ó Até meu cachorro duplicou Quem gostou do vídeo Se inscreve Deixa seu like Isso faz demais Eu tô fazendo vídeo pra vocês Temos a hora de ser membro também Se quiser dar um apoio maior pro canal Falou Tchau 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 Tchau